Olá, bom dia! A nossa pauta continua super feminina. Essa Semana da Mulher a gente está dando ênfase ao trabalho realizado por mulheres que de alguma forma fazem diferença na sociedade. E pensando nisso, a gente está enfocando também a nossa bancada feminina. Nós aqui na Assembleia temos a maior bancada feminina de todos os tempos, são 12 deputadas. E para conversar no dia de hoje, eu trouxe uma representante dessa bancada, a deputada Solange Almeida, que vai nos falar um pouco da sua trajetória e da importância de ser parlamentar. Bom dia, deputada! Bom dia! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Novamente aqui, eu agradeço o convite. É sempre um prazer conversar com vocês aqui. Quando a gente fala com as mulheres da Assembleia Legislativa, de alguma forma a gente está falando de alguém que também nos representa. Nós temos 12 mulheres, contando com a deputada Abigail, que hoje está secretária. Mas nós temos 12 deputadas. Isso de alguma forma, esse número maior, faz diferença no trabalho do dia a dia, deputada? Faz muita diferença. Bom dia! Agradecer novamente o convite. A gente sabe que hoje nós somos a maior bancada que o Maranhão já viu. Eu fico muito feliz de poder estar participando dessa maior bancada, presidida pela nossa deputada Irassema. Por uma mulher também, né? Por uma mulher fazendo história no Maranhão. A gente já falou muito sobre isso. Então, a nossa presidente vem fazendo uma história, vem presidindo de uma forma muito respeitosa com os homens, mas também com uma diferença, com esse olhar sensível que nós temos, né, Helda? Então, a gente sabe que a presidente, com esse olhar sensível de mulher, vem fazendo essa história. Então, nós, com essa bancada feminina, com esse olhar diferente que nós temos, que somos mulheres, então a gente vem fazendo essa história de ser diferente. Ser representando as maranhenses, todo o Maranhão. E a gente vem fazendo isso com muita maestria. Cada deputada com sua história, fazendo suas leis, voltada para a pauta feminina, voltada para a luta feminina. Então, com certeza, a gente tem essa diferença lá na Assembleia Legislativa. E nós vivemos lutando por melhorias. Nós sabemos que nós estamos aqui por conta de uma luta travada por mulheres lá atrás. Muitos anos atrás, né? Mas não tem tantos anos assim. Se a gente for ver, nós conseguimos não tantos anos atrás. A liberdade de participar, né? De participar, de votar e ser votada. Porque fez 92 anos que nós conquistamos o direito ao voto. Então, não tem tanto tempo atrás assim. Pois é, tanto tempo é a luta, né? A conquista faz pouco tempo se a gente levar em conta esse período de luta. E vocês todas aqui na Assembleia já é resultado de uma luta que vem sendo travada ao longo desse tempo. E a gente não pode esquecer que nós somos fruto dessa luta. Então, nós continuamos travando essas batalhas. Porque nós sabemos que ainda precisamos melhorar muito, conquistar mais ainda espaço de poder e decisão. Porque nós precisamos ocupar o espaço que é nosso. Pois é, porque quando a gente diz assim, nós temos a maior bancada da Assembleia Legislativa, graças a Deus avançamos muito. Mas nós temos 12 mulheres. Somente. Nós temos 42 deputados. Exatamente. Pois é, ainda tem muito espaço para se ocupar. Ainda tem muito espaço. Você acredita que a partir de agora, com essa conscientização maior da mulher, a respeito da importância dela na política mais especificamente, a gente pode chegar mais um pouco? A gente pode chegar mais um pouco. Porque foi pensando justamente nisso, Helda, que eu consegui fazer uma lei. Eu tenho uma lei de minha autoria. Uma lei que criou o 24 de fevereiro como dia estadual da mulher maranhense na política. Porque no sentido de quê? De incentivar a participação de mais mulheres na política. Que mais mulheres possam participar efetivamente. Não só como uma forma laranja, só para compor os 30%, entendeu? Mas para participar mesmo. Que possam efetivamente estar no âmbito estadual, municipal, federal. Participar da política. Então, a gente tem essa lei de autoria já sancionada pelo nosso governador. Pois é, porque quando a gente fala que a gente tem 30% de representatividade nas candidaturas, a gente está falando só nas candidaturas. Eu acho que essa lei, ela vê num momento tão oportuno, porque ela chama atenção no período eleitoral, para essa representatividade, que ela não deve ser só lá na candidatura. Não, ela tem que ser realmente no cargo. Quando a gente, quando a gente, é 30%, mas quando cai lá para eleitas, nós caímos para 10%. Para 10%, é verdade. Então, e nós somos a maioria do eleitorado. Pois, eu acho que essa conta não fecha. Não está fechando. Eu sempre falo sobre isso aqui, que essa conta não fecha. Se a gente tem mais da metade do eleitorado feminino. A maior parte do eleitorado é feminino. É feminino. E quando você chega no resultado da eleição, a gente não chega a 25%, vamos botar só um quarto. A gente não chega a 25% de eleitas. O que é que está errado? A mulher ainda não tem consciência dessa importância dela? Eu acho que ainda faltam muitas coisas, né? Essa conscientização das mulheres, esse incentivo também por parte dos partidos, porque, ah, é 30%. Eu sei que está tramitando aí na Câmara Federal uma PEC, que não é só a questão dos 30%. Porque tem os 30%, mas é aí, é só para candidatas que é para compor o partido. Mulheres têm que estar a obrigação, mas na hora de eleger, elas estão ali só para compor, mas não tem o apoio do partido, efetivamente, financeiro. A mulher precisa, todos nós precisamos de apoio financeiro. Então, assim, eu acho que acredito que precisa do apoio dos partidos, da conscientização das mulheres, que elas podem se participar efetivamente da política, até porque nós, mulheres, fazemos uma diferença enorme, estando à frente no parlamento, nas câmaras municipais, na Assembleia, onde quer que nós estejamos, porque somos nós que sentimos. Então, para a gente travar essa batalha nas pautas femininas, nós fazemos essa diferença. Pois é, a partir de agora, deputada, a senhora acredita que a gente está no ano eleitoral, a gente está no ano de comemorar voto feminino, de comemorar conquistas e mais uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, incentivando. A gente já pode ter reflexos agora, nesse período, nessa próxima eleição? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Agora, nós estamos em ano de campanha eleitoral, municipal, no âmbito municipal. Eu acredito que mais mulheres possam ser, sim, candidatas a vereadoras, a prefeitas. Inclusive, eu tenho projetos em âmbito municipal, no majoritário. Então, eu acho que mais mulheres podem ocupar espaço de poder e decisão. E a gente está aqui no parlamento, na Assembleia Legislativa, para incentivar. Nossa presidente incentivou, a gente fez ano passado, o primeiro seminário de legisladoras. De legisladoras, que foi um marco, né? Que foi um marco aqui. Vieram da Unali, vieram deputadas de todo o Brasil, incentivando isso. Então, eu acredito que as mulheres do Brasil inteiro queiram esse número, que aumente esse número. A gente sabe que alguns deputados também, alguns homens também, não tirando o mérito dos homens, né? Nós estamos tirando, só queremos também o nosso lugar do lado. Só queremos o nosso lugar do lado, né? Do lado. A gente não quer se sobressair, não, de forma nenhuma. Não tirando o mérito dos homens, a gente quer o nosso espaço. Pois é. Quando a gente pensa nas candidaturas, a gente vê que as mulheres sempre participaram da política, mas participaram como código-juvantes. Código-juvantes. Você é a mulher do deputado, você está trabalhando lá atrás, você é a mulher do vereador, você... Eu acho que a gente sofreu muito, nós, deputadas, quando chegamos aqui na Assembleia, que nós... Eu também sou primeira-dama de um município de 14 mil habitantes, e nós sofremos muito, porque... Ah, chegou aqui porque é a mulher do prefeito. Pois é. É sobre isso que eu queria falar. Exatamente. Quer dizer, não reconhecem o trabalho que a mulher tem para chegar ali. Exatamente. É como se ela tivesse sido empurrada por algum homem. Empurrada, empurrada por algum homem. E a gente provou durante esse um ano que nós passamos de legislatura, que não foi isso. Então, a gente está aqui por mérito próprio. Eu, graças a Deus, ocupei meu espaço lá na minha região, na região do Vale do Pindaré, como primeira-dama. Participei ativamente na administração do meu esposo, que é prefeito já de segundo mandato. Mas eu ocupei meu espaço, assim, eu não fui a primeira-dama só na assistência. Não. Eu estive lá presente, atuando em todas as áreas, junto com ele. Administrei juntamente com ele. E é por isso que eu fui a sétima deputada mais bem votada do Estado do Maranhão. Olha só. Saindo de uma cidade pequena, de 14 mil habitantes. Mas ocupei esse espaço, por quê? Por mérito meu. Claro, não tirando o mérito do meu esposo. Sim. Que é referência, sim. A gente não está deixando eles para trás, né? Não. Que é referência, sim, de trabalho, de comprometimento com o povo. Mas nós estivemos juntos, sempre juntos, na administração da cidade. E é por isso que eu cheguei até aqui como sétima deputada mais bem votada, com 55 mil votos e assim as outras deputadas. Eu acredito que cada uma na sua região, como a deputada de Anaína, a deputada Edna Silva, a deputada Abigail, então assim, a própria deputada Irassema, que também é a primeira-dama. E que também é de primeiro mandato, né? Nós, a maioria, somos de primeiro mandato. É, primeiro mandato. Mas nós vamos continuar esse papo no próximo bloco. Nós vamos fazer só o intervalinho aqui. Vamos tomar água, vamos tomar café e vamos continuar conversando. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a participação feminina dentro da Assembleia Legislativa e a importância dela em todo o processo político. E eu estou conversando aqui com a deputada Solange Almeida. A gente estava falando dessa, vamos dizer, desse trabalho duplo, que é para a mulher mostrar que ela tem competência de ter chegado à lei. Isso não importa que ela seja mulher de deputado, irmã de vereador, nada. O que interessa é o trabalho dela ali. Aí, dentro do plenário, deputada, como é que muda essa percepção? É tudo diferente? Dá para trabalhar? Dá para levar essas pautas adiante? Dá, sim. Dá para trabalhar, dá para mostrar que você veio, o que você quer mostrar, o que você quer trabalhar pelo povo. Então, a gente vem fazendo muito isso. Eu, como deputada estadual, tenho minhas prioridades, minhas bandeiras que eu venho levantando, sempre com o olhar atento ali para a região do Vale do Pindaré, que é de onde eu venho. É Santa Inês, que é uma cidade que eu resido há mais de 16 anos, desde que cheguei ali na região. Sou filha de Zé Doca, mas dá para fazer tudo isso. Dá para a gente fazer. Hoje, eu tenho mais de 517 indicações, 36 projetos de lei. Olha, 517, você trabalhou muito, viu? Tem mais de 12 leis já aprovadas. Então, a gente vem trabalhando e mostrando para que veio ser eleita aí pelo povo do Maranhão, acreditando no nosso trabalho. Tem pontos assim mais, vamos dizer, mais específicos que a senhora gosta de trabalhar, que dizem eu vou trabalhar em prol disso, eu vou trabalhar em prol daqui? Olha, em prol da mulher, é claro que é uma bandeira que nós todas, como deputadas, é permanente. Acho que nós levantamos lá dentro, porque eu falei uma coisa que nós sentimos, né? A violência que nós sentimos, essa questão de violência política, de achar que nós não somos capazes de fazer, que sempre tem um homem empurrando, como você falou. Então, a gente sabe que isso é uma coisa que a gente vem sempre defendendo. A gente sabe também a questão da violência doméstica, que nós mulheres sofremos, a maioria das mulheres sofrem, então... Vou limitar, vou tomar café também. A saúde da mulher, eu tenho uma lei que fala da endometriose, que é uma doença silenciosa, que a gente até já tive a oportunidade de falar aqui, nós tivemos a oportunidade de falar aqui com você, inclusive, dia 13 agora, de março, dia 13 de março, faz um ano que eu vim aqui, dia 13 de março, vai ser o dia nacional de combate à endometriose. E eu, juntamente com o governo do estado, vamos estar fazendo uma grande ação lá em garapé do meio, a carreta da mulher vai estar lá, vamos ter palestras, vamos ter pessoas falando do que já passaram, porque são doenças que vêm maltratando muitas mulheres, uma doença que não tem o diagnóstico correto. Isso, que atrapalha muito, a falta de diagnóstico preciso. Ademais, as mulheres atrapalham a relação sexual, a relação no trabalho, então as mulheres vêm sofrendo muito com isso. Então, essa lei traça as diretrizes para tratar a endometriose. Então, a gente vai fazer esse dia um combate à endometriose, lá em Garapé do Meio, que é a cidade que eu sou primeira dama. Dia 13, né? Dia 13, agora, de março. E a carreta da mulher vai estar lá, em parceria com o governo do estado. Então, iremos fazer esse dia D. Mobilização, né? Essa mobilização. E temos alguns outros projetos também voltados para a pauta feminina, em andamento, a de 24 de fevereiro, que eu já toquei, e alguns outros projetos que estão em andamento aí para a pauta feminina. Alguns outros que falam a questão de premiações do futebol, que algumas, inclusive no meu município, eu já briguei com o meu marido, que as premiações no futebol estão injustas, né? Então, são diferentes. Por que que é diferente para o homem, quando é um campeonato feminino, é menor valor? Então, a gente quer equiparar esses campeonatos. Então, tem que ser... É com medidas assim que a gente vai conquistando essa igualdade. Exquistando a igualdade, né? Então, é para isso que a gente está aqui, para lutar por essa igualdade, né? A gente teve agora uma recente do Lula, que foi para a igualdade salarial, uma coisa que já deveria estar desde a Constituição de 38. A gente vem brigando desde que eu me entendi por gente, né? É, por essa igualdade salarial. Então, assim, a gente vê a maioria dos campeonatos são assim, o masculino, o valor da premiação para o primeiro lugar lá em cima. E isso valia até para a CBF, né? Também que teve uma mudança para dar uma adequação nesse desnível que estava muito grande, né? Exatamente, muito grande, muito grande. As mulheres jogam até melhores que os homens. Jogam também, acho que eu não sei jogar, mas eu admiro quem joga. Eu também não sei jogar melhor, mas tudo bem. Mas a gente admira quem joga, viu? Mas a gente conversa bem. Para apoiar o esporte. Estamos aqui para apoiar o esporte, uma bandeira que eu levanto muito na minha região, o esporte. Sabemos que é transformador na vida de qualquer pessoa. Pois é. Eu acho que qualquer trabalho, ele é digno de remuneração. Tanto faz homem ou mulher. Quem faz um trabalho bem feito, por que um ganha mais, outro ganha mais? Por que tem a diferença, né? Menos. A gente chega em casa e ainda tem que trabalhar, ainda tem que fazer tudo, né? A gente tem três. Ainda tem que ficar bonita. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Ainda tem que ficar bonita. E de manhã cedo, viu? E de manhã cedo. E de manhã cedo. Qualquer horário ainda é cobrada. Ainda somos cobradas por isso, né? É verdade. A gente tem várias jornadas. Além de cuidar dos filhos, sermos cobradas pelos filhos. Pois é. A gente fala só da jornada dupla. Ah, cuida do trabalho, cuida dos filhos. Mas tem muita coisa entre uma e outra, né? Porque a gente, como você falou, tem muita jornada oculta que a gente vai fazendo no dia a dia. Tudo ao mesmo tempo, tudo misturado. E a gente nem cobra nada por isso, né? Nem cobra nada por isso. Mas vamos voltando aqui para a nossa pauta política. A gente vai ter um ano bem atípico. Este ano a gente tem um ano eleitoral. Os trabalhos dentro da Assembleia, de alguma forma, os deputados estão de olho em suas bases. Isso atrapalha um pouquinho o fluxo parlamentar, você acha? Não deixa de atrapalhar. A gente já sente uma mudança dentro da Assembleia. A gente sente porque cada um tem as suas bases. Cada deputado tem as suas, seus interesses. E acaba atrapalhando. Mas eu acredito que não vai atrapalhar o trabalho de cada deputado. O que cada deputado quer? Trabalhar pelo povo. As comissões continuam andando, funcionando, né? Os nossos encontros nas comissões. E a gente vai trabalhar para o povo em 2024, com certeza. Que é o intuito maior. O que não pode atrapalhar é isso. Que a gente continue trabalhando para o povo do Maranhão. Que é para isso que a gente está aqui. É para isso que o político eleito. Trabalhar para o povo não atrapalhar isso. Então a gente quer que a saúde funcione, a educação funcione, a infraestrutura funcione. Então o que não pode ser é ser atrapalhada a questão do povo. Que as coisas cheguem lá na população. Então isso realmente não pode. Então acredito que vai dar tudo certo. Vamos continuar ali no plenário defendendo os interesses do povo maranhense. Isso, defendendo os interesses enquanto cuida de suas bases políticas. Enquanto cada um cuida das suas bases. Sempre que vem um deputado aqui, a gente fala muito sobre isso. Sobre essa história de um deputado, ah, o deputado só trabalha terça, quarta e quinta. Mas a gente fala assim, trabalha terça, quarta e quinta. No plenário. No plenário. No plenário. Nós trabalhamos. O trabalho fora, eu acho que é até maior, né, deputado? O fora é maior. A gente sai daqui na quinta depois da sessão e vai para o interior. E lá o atendimento continua. Os encontros com os nossos amigos, com os nossos lideranças no interior. Os almoços também. Tem a outra parte também, os almoços. Tem até uma parte boa. Tem que ter uma parte boa. Tem uma parte boa. Mas a gente, o trabalho não para, né, isso é constante. Então, principalmente esse ano, que é a eleição. Então, esse ano vai ser um ano mais difícil, um ano mais intenso. Mas, com certeza, é válido porque, como eu falei, a nossa consciência, o nosso intuito é trabalhar pelo povo do Maranhão. A gente fica torcendo aqui para que todas essas leis que são elaboradas aqui, de alguma forma, sirvam para a melhoria da qualidade dos maranhenses. Porque, quando você se elege, você se elege para um determinado nicho, vamos dizer, dentro do Estado. Ah, lá o Baixo Meari, né? Mas, depois que você está aqui, você trabalha para o Maranhão de uma forma geral. Então, essa visão mais globalizada do Estado, que é imenso, com 217 municípios, dá para trabalhar, assim, dessa forma mais global, vamos dizer? Dá, sim. A gente tem essa... Porque eu estava ali só no meu município, que era Igarapé do Meio. A partir do momento que eu cheguei aqui na Assembleia, você tem uma amplitude de todo o Estado do Maranhão. E dá para trabalhar pensando no Maranhão no todo, em todos os maranhenses. Eu estou aqui hoje representando os 217 municípios. Então, quando eu penso em uma lei, não estou pensando só na minha região. Estou pensando em todos os maranhenses. Então, dá para trabalhar, sim, pensando nas necessidades das pessoas. Eu fui eleita ouvindo as necessidades ali da minha região, a região que eu conheço. Mas, é claro que a necessidade que tem ali, tem em outros municípios. Pois, a hidometriose. A gente pode pegar esse exemplo. Quando você aprova uma lei sobre endometriose, você não está falando só de Igarapé do Meio. Você está falando de um modo geral de todas as mulheres. De mulheres que sentem isso no Maranhão inteiro, no Brasil inteiro. Então, você tem uma amplitude. Você sabe que eu não estou pensando só na minha região. Eu estou pensando em todo o Maranhão, em todas as maranhenses. Eu falo por todas elas. Isso dá uma satisfação, não é, deputada? Você sabia que, de alguma forma, você está ajudando na qualidade de vida de uma mulher que sofre tanto com uma coisa que parece ela se conformar. Isso é natural. Não, não é natural, não. A gente pode dar uma ajudinha. Não é natural, não é mimimi, não é frescura da mulher. Ela precisa se melhorar a qualidade de vida. Ela precisa ser ajudada. Ela precisa ter um diagnóstico correto. E, para isso, que a gente fez a lei, pensando nela, pensando em dar uma melhor qualidade de vida. E a gente pensa sempre na saúde, a saúde em primeiro lugar, né? Ela não existe, a gente não consegue viver sem ter saúde. Se não estiver bem de saúde, né? Se não estiver bem. É verdade. Aí, quando você faz esse tipo de lei que, de alguma forma, valoriza o público feminino, aí a gente já puxou a brasa aqui um pouquinho para a nossa sardinha, quando valoriza esse tipo de público, dá uma satisfação maior ainda, eu imagino, de dever cumprido. Diz, eu estou fazendo alguma coisa pela minha população? Estou fazendo alguma coisa pela minha classe, que é a feminina, né? Eu sempre tive isso muito comigo, assim, eu sou mulher, então, ah, você defende só as mulheres? Não, mas a gente se satisfaz quando está defendendo a nossa classe. A gente vê uma mulher, a gente, não, não é que nós sejamos sexo frágil, não vejo isso. Eu acho que nós somos... Nós somos fortes demais. O homem, quando está doente, uma gripe, ele fica em casa já, se deita. Nós não. Devido ao gripe. Nós não, não é assim que a gente se sente? Nós não, nós somos fortes. Nós temos um problema, a gente procura logo a solução. Então, a gente tem isso com a gente. Nós somos realmente mais aguerridas. Nós vamos para a luta. Nós procuramos, ah, a gente vai ficar acomodada? Não. A gente vai buscar, a gente vai realmente à luta. E nós, mulheres, brigamos pela nossa família. Tudo que a gente faz, a gente faz pelo bem da família. A gente tem essa contextualização. É, a gente tem muita essa ligação, né? Com a família, com essa coisa toda. Com a família. Ver a família bem. Tudo que a gente faz. E a gente não vai falar só da nossa, a gente vai falar da família de todo mundo, né? Olha, eu lembro que na época da Covid, assim, a minha responsabilidade com o município inteiro, eu adoeci junto. Porque, assim, foi tudo tão novo, tão repentino. Então, eu pensava, meu Deus, esse fulano morreu. Então, você conhece todo mundo pelo nome. Você conhece todo mundo. Eu conhece todo mundo, eu conhece todo mundo e começou, ah, vai morrer. A gente não tem o medicamento, o medicamento não chegou. Como é que vai ser? Então, assim, eu adoeci junto com as pessoas. Então, eu me preocupei, assim, você não imagina o quanto que eu fiquei doente. Com medo das pessoas morrerem. Eu não estava preocupada só com a minha família. Com isso. A responsabilidade é minha, é do meu marido, que é o prefeito, é minha enquanto primeira-dama. Então, eu me responsabilizei por uma cidade inteira. Por mais que fosse novo para todo o Brasil, para todo o mundo, assim, a responsabilidade era minha também. Cada um tinha a sua responsabilidade. Cada um. E é bom saber que a senhora se preocupa, assim, de uma forma tão particular com o bem-estar da população, que, de alguma forma, está sob os cuidados. Está sob os nossos cuidados. Sob os nossos cuidados. É minha responsabilidade. Isso é muito interessante. E tomara que essa percepção vá para todo mundo que a gente está falando em mulher, a gente está falando em dias de mulher, mas lembra só, o Dias da Mulher não é só oito de março, não. O Dias da Mulher são todos os dias, de todos os anos, de toda a nossa vida. Nós vamos continuar sendo mulher a vida inteira. A vida inteira. E lembrando ainda, Helda, que não é uma data comercial, né? É uma data que a gente lembra de todas as lutas que nós alcançamos lá atrás, que as mulheres alcançaram por nós. E por isso que nós estamos aqui. Hoje eu sou deputada, a Helda, que é uma grande apresentadora, nós estamos aqui conversando. Pois é. Olha, acho que a gente conversar, a gente passaria conversando a manhã inteira. É verdade. Passaríamos a manhã inteira conversando, mas minha produtora está ali dizendo que o tempo já acabou. Infelizmente já acabou mesmo, mas fique convidada, Valde, sempre que quiser. Sempre que tiver assunto interessante. Obrigada, obrigada. Eu gosto de fazer esse programa com assuntos interessantes, com assuntos bons da gente ouvir de manhã cedo. Obrigada, eu que agradeço. Porque de manhã cedo é hora de ouvir coisa boa, né? De ouvir coisa boa. Então, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Por ter me ajudado a fazer o programa de hoje. Agradeço muito. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. E bom dia para você também, que está aí do outro lado nos assistindo, que já sabe que todo dia eu estou aqui 9 horas esperando você. E sempre assim, com notícia boa, com café quentinho, com tudo para você iniciar seu dia muito bem. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti